Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos preparar assim um prato muito gostoso e bem fácil que facilita bastante a gente, tá? Você aí que trabalha na área da alimentação, tá aí uma sugestão e todo mundo vai gostar e muito fácil de você preparar, tá bom? E olha, aqui embaixo na descrição vai ficar tudo marcado a quantidade, tá? É mais um exemplo ensinando vocês como preparar essa delícia, tá? Vamos direto à nossa receita. Aqui eu tenho um quilo de coxa e sobrecoxa desossada. O que eu fiz nela? Eu lavei bem lavadinho, né? Sequei. Aí você pega assim uma faquinha, aonde tá alto você vai abrindo, mas sem deixar e deixa a pele. Por que a pele? Porque essa pele é o que dá proteção não deixando a carne ressecar, tá? Então eu fiz em todos, tá? Aqui tem um quilo, tá? Então nós vamos temperar essa nossa carne aqui, essas coxas. Vamos colocar o sal. É a gosto, tá? Olha, pra quem está iniciando agora na cozinha, cada quilo de carne você coloca uma colher de sopa, mas dessa colher aqui, você passa o dedinho assim de sal e já é o suficiente. Gente, não é aquela medida, colher de sopa medida, que aí vai ficar muito salgado, tá? Então nós colocamos aqui o sal. Deixa eu lavar a mão. Senão eu não vou conseguir colocar os outros ingredientes, né? E eu tenho problema, tem que ficar sempre com a mão limpa. Eu vou colocar a pimenta do reino. Você pode colocar também uma pimentinha calabresa, se você gosta, tá? Ou não colocar a pimenta do reino, tá? E aqui tem duas colheres de sopa de vinagre de vinho tinto. Pode usar o de maçã? Pode. Eu gosto muito do vinho tinto, ele fica muito gostoso, tá? E a que eu estou usando é o colorau. Então, é uma meia colher de sobremesa, assim, de colorau. Aí você vai falar, posso usar páprica? Pode, da sua preferência. Defumada, doce, tá? Da sua preferência. E aqui eu tenho os dentinhos de alho, assim, amassado, né? E esse examinho de tomilho que eu planto aqui nos vasinhos, eu gosto muito. Dá um sabor bem gostoso, assim, no frango. Então, vamos tirar, assim, essas folhinhas, né? Que eu planto no vasinho, eles ficam enormes. Aí, conforme que eu vou usando, eu vou lá, tiro um raminho. Esse daqui é o tomilho-limão. Porque falaram que tem muitos tomilhos, muito tipo. Esse daqui é o limão. Foi o que eu mais gostei, assim, do sabor, foi esse daqui. O tomilho-limão. Ficou, assim, bem bacana mesmo. E aqui eu tenho meia xícara de chá de requeijão cremoso. Seria meio copo, tá? Aquele que você compra no supermercado. Pode ser, assim, bem em conta. Não tem problema, tá bom? Agora, vamos ter que massajar tudo aqui esses temperinhos. Olha, tá vendo? Tem que ser com a mão mesmo, ó. Tá vendo? Vamos juntando tudo aqui. E vai dar, assim, um sabor bem bacana nisso, né? Pessoal, olha, aqui eu tenho duas batatas grandes, tá? Eu tirei a casca e cortei assim. Olha, tá vendo? Meia grossinha, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos temperar essa nossa batata. Vamos colocar o sal. Pimenta do reino. E vou colocar azeite, olha. Mais ou menos assim, aqui deve ter mais ou menos, acho que umas... Umas três colheres de sopa de azeite, tá? Vamos dar essa boa envolvida aqui nesse nosso tempero. E vou vir aqui nessa assadeira. Aí você vai usar o tamanho que você acha que vai caber, assim, o seu frango, tá? Eu vou usar essa pequenininha. A minha é dessas antiaderentes, até velhinha e tudo, mas não tem necessidade. Pode ser de alumínio, você fica à vontade. Você pode fazer também dentro, assim, de um refratário, que fica legal, tá? Então, vamos colocar as nossas batatas, forrando tudo, tá? Olha, deu certinho. Mesmo que ficar uma em cima da outra, não tem problema, tá? Você pode deixar, que vai ficar simplesmente maravilhoso. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse nosso frango, olha, que nós temperamos, né? Aí você vai deixar a pele para baixo, tá vendo? A pele embaixo. E nós vamos pegar aqui o bacon, que eu tenho mais ou menos umas 150 gramas, assim, de bacon, tá? Você vai dando, assim, umas espalhadinhas, não muito, tá? Porque a gente quer que ele fique lá dentro, olha, tá? Você vai colocando essa quantidade aqui de bacon. Você vai colocar também, assim, umas tirinhas, assim, de pimentão. Vaje crua, tá? Você coloca aqui também as vaje, olha, uma... Você vai procurando, assim, ficar dos dois lados, tá? Você vai... Tá vendo, ó? Aí você coloca a outra aqui, olha, tá vendo? Você não precisa nem cortar, você coloca pra lá, pra cá, dá certinho. E vou colocar também, olha, um pedaço desse queijo prato, tá? Aí eu vou colocar aqui no meio, porque eu sei que depois ele vai derretendo, ele vai espalhando, assim, por tudo, tá? Então, agora, nós vamos levar aqui, olha, tá vendo? Aqui dentro, ó. Essa parte é que não tem a pele. E vamos envolver aqui. Olha que prato bonito que fica, né? Mas nós vamos pegar esses palitinhos, olha, tá vendo, olha? Esses palitinhos que a gente... A turma fala que é de dente, né? E vamos dar uma espetadinha nele aqui, ó, embaixo. Só pra segurar ele. Não precisa amarrar, não precisa nada, tá? Porque ele vai ficando aqui todinho, ó. Agora, olha que maravilha, que prato lindo que fica. Vamos colocar aqui deitadinho, olha, em cima da nossa batata, tá? A parte aberta pra baixo e deixa a pele pra cima, que é o que vai conservar aquela umidade, assim, bem gostosa mesmo. Ó, pessoal, coube direitinho, né? Olha que maravilha que é esse prato. Pra fazer, assim, num final de semana, é muito gostoso mesmo, tá? Então, agora, eu vou dar uma regadinha, assim, de azeite, olha. Aqui em cima do... Pode ser manteiga também, se você quiser, tá? Eu vou colocar azeite. E o meu forno já está ligado a 180 graus, tá? Então, ele já tá quentinho. Procura colocar no forno, já ligado ele bem na temperatura certa, tá? Ele vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, dependendo de cada forno, chega a demorar até uma hora. Você vai perceber que ele está pronto a hora que estiver totalmente dourado, tá bom? Enquanto isso, ele vai cozinhando, vai descendo um pouco daquele líquido, vai cozinhando a batata também. Então, é um prato bem completo mesmo, tá? E aí, vai depender muito do seu forno. Pode demorar mais como menos, tá? Então, você fica de olho, mais ou menos com 30 minutos, já fica olhando, tá bom? E eu vou levar agora pra assar e aí eu volto pra mostrar pra vocês. E aí 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 E aí